Se um dia você for embora Se um dia você for embora Vá lentamente como a noite que amanhece Tem que a gente saiba exatamente como aconteceu Se um dia você for embora Ria se teu coração beijou Chore se teu coração mandar Mas não esconda nada E nada se esconde Se por acaso um dia você for Se um dia você for embora Leva o menino que você é Leva o menino que você é Se um dia você for embora Vá lentamente como a noite que amanhece Sempre a gente saiba exatamente como aconteceu Se um dia você for embora Ria se teu coração beijou Chore se teu coração mandar Mas não esconda nada E nada se esconde Se por acaso um dia você for Se um dia você for embora Não pense em mim O sol vai esconder A clara estrela Se um dia você for embora Ardente Pérola no céu Refletindo Seus olhos A luz A luz do dia Contemplar Contemplar Teu corpo Sedento Sedento Loucos de prazer E desejos Aventis 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 Areia, amanhã O sol vai esconder a glória esquerda Amém Ver o lar do céu Refletindo Teu socorro A luz do dia Contemplar Seu corpo Seu corpo Morro de prazer E desejo Seu corpo Seu corpo Seu corpo Seu corpo Eu preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale como dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem, eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo o segredo Como quem ama ou sorri No jeito mais natural Dois carinhos se procuram Minha vida, nossas vidas Formam só diamante Aprendi novas palavras E tomei outras mais belas Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Que faça acordar os homens E adormecer as crianças E adormecer as crianças E adormecer as crianças Que faça acordar os homens Que faça acordar os homens Quisera encontrar aquele verso pequeno que escrevi há tantos anos atrás Falou assim sem saudade, falou assim por saber Se muito vale o já feito, mais vale o que será E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir Falou assim sem tristeza, falou por acreditar Que é cobrando o que fomos, que nós iremos crescer Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz Alerta em todos os alarmas Que o homem que eu era voltou A tribo toda reunida Ação dividida ao sol De nossa veracruz Quando descanso era luta Pelo pão E a verdura Sem par Quando descanso era rio E rio qualquer nada no tempo Foi E a cabeça rodava Girar, girar de amor E até mesmo a fé Não era cega nem nada Essa era só Tudo em um céu E raiz Hoje essa vida só cabe Na palma da minha paixão Devera Devera nunca se acabe Abelha fazendo o seu véu No campo que criei Nem vá dormir como terra E esquecer O que foi feito De nós Abrilha E rio Ai E rio Ele 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 Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver a ser a mão da juventude pelos corações Tenha fé no nosso povo que ele resiste Tenha fé no nosso povo que ele insiste E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão Vamos caminhando de montadas com a alma nova Viver, viveando a liberdade em cada coração Tenha fé no nosso povo que ele acorda Tenha fé no nosso povo que ele assusta Que ele acorda Caminhando e vivendo com a alma aberta Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Vamos companheiros pelas ruas de nossa cidade Caminhando e cantar Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude 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 Se inscreva. 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 Um beijo, Cláudia. Todos dois, tanto Zé Maria quanto a Cláudia, me apoiaram desde o começo desse projeto. A FUNARG, a FUNARG, forras abertas, incentivando o nosso trabalho. A equipe do teatro, ao diretor do teatro, João Caetano, Marcos Edom e seu assessor Fábio. muito obrigada quero agradecer também a Amavila ao Pedro Suárez da comunicação a equipe de som é o Marcos Manso e o Zé Carlos que estavam desde o começo com a gente e eu quero agradecer também ao Luiz que é do som daqui da casa que é um velho amigo que eu conheço obrigada, me recebeu de portas abertas aqui a equipe da Luz Adriano Ortiz o André a direção Sêneca esse gingado todo que rolou aqui essa inspiração, essa movimentação toda, isso foi criado de uma forma muito simples mas muito delicada e especial então os responsáveis por tudo isso por me darem a mão me apoiarem a todos nós que estiveram presentes conosco Heloísa Stockler vem Lolo vem e o nosso Emmanuel Souza o Manu olha gente nós cantores dependemos do músico nós estamos numa escola de música eu sempre digo para os meus eu sempre digo para os meus olha que riqueza vale olha aí Manu Manu olha quem olha quem vai te dar que riqueza olha só eu sempre digo para os meus alunos o importante é que a gente cante com bons músicos né e para a gente perceber isso a gente tem que cantar e entendê-los e trocar ideia com esses músicos então sem esses amados hoje nada disso seria possível né nossos professores nossos mestres Alfredo Machado Rodrigo Serra Ivan Machado no baixo e meu amado amigo que eu convidei também Paulo André Tavares professor mestre lá naquele cantinho na percussão temos um aluno dando a maior força Davi Lisboa lá naquele cantinho parece que ela está cá é é então eu por tudo isso eu dei de presente para os meus doces bardos essa canção aqui porque eu eu tenho essa canção há algum tempo e eu achei a cara deles e aí eu liguei para o meu parceiro e pedi para mudar o nome da canção então agora ela se chama doces bardos ele achou ótimo e nós vamos cantar para vocês quer dizer eu espero que eu lembre direitinho da letra mas eu lembro vamos lá vocês vão me ajudar né somos poetas engenheiros loucos somos amantes seresteiros magos sorvemos sentimentos pouco a pouco vertendo em versos os nossos afagos nós vislumbramos muito mais que sonhos e projetamos mil realidades purgando a dor de beba dos tristonhos distribuímos possibilidades florete médio para espetar a praga a tagaguda para agulhar o assédio temos remédio para sua chaga estrada larga e nós cantamos para embalar a fonte que murmurando dorme é o nosso embalo só nós sabemos que no horizonte o sol acorda quando canta o galo somos poetas engenheiros loucos somos amantes seresteiros magos sorvemos sentimentos pouco a pouco perdendo em versos os nossos afagos nós nos lembramos muito mais que sonhos e projetamos mil realidades purgando a dor de beba dos tristonhos distribuímos possibilidades florete médio para espetar a praga a tagaguda para agulhar o assédio temos remédio para sua chaga estrada larga para espantar o pé e nós cantamos para igualar a fonte e murmurando dorme é o nosso embalo só nós sabemos que no horizonte o sol acorda quando canta o galo e nós cantamos para embalar a fonte muito prazer somos os doces barros e nós cantamos para embalar a fonte muito prazer somos os doces barros e nós cantamos para embalar a fonte muito prazer somos os doces barros Maria Maria é um dom uma certa magia uma força que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é o som é a cor é o suor é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta mas é preciso ter força é preciso ter raça é preciso ter gana sempre quem traz o corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria mas é preciso ter manha é preciso ter graça é preciso ter sonho sempre quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida é preciso ter sonho Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana, sempre Vem, faz o corpo, a vaca Maria, Maria, mistura a dor de alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça, é preciso ter sonho Vem, vem, faz a pele, essa vaca Possui a estranha mania de ter fé na vida Arre, larê, lará, arre Arre, lará, arre Arre, arre, arre Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, arre, lará, lá, 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 lá Vem, faz a pele, essa marca Possui a estranha mania de ter fé na vida A CIDADE NO BRASIL